O Conquista não tá conseguindo chegar por baixo, vai tentar pelo alto. Lançamento do Matheus, olha o toque! Impedimento marcado! O Jorge já saía comemorando! Dedinhos pra cima, alá Ronaldinho Fenômeno! Mas o Bandeira não tá indo com a cara dele. Mais um impedimento marcado, vamos ver. Matheus, a cabeça tá à frente, parece ali. E o Flávio, pelo ângulo da gente, parece que pode estar dando condição. Essa bola entrou lindamente no ângulo, né, Raoni? Cabeceio de quem sabe, viu? Cabeceou sempre.